Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Big Farm Story, pessoal, um jogo de onde você cria sua fazenda, planta suas coisas, compra suas coisas, faz sua casa, é um jogo relax, super gostosinho de jogar e eu queria trazer aqui pra mostrar pra vocês que eu achei super interessante, beleza? Vamos continuar aqui, eu tô, sei lá, no início do tutorial, então vocês vão poder ver junto comigo aí como é que joga o jogo, é bem tranquilo, vamos criar um personagem, na verdade, eu queria criar um homem, olha só, eu vou criar esse malandro aqui, bora, Max Palaro, vamos que vamos, vambora. Quando criança eu amava visitar a fazenda do vovô. Oh, que fofinho, hoje em dia mantemos contato por cartas, é sempre vovô, né, nessas histórias de fazenda, mas há um tempo ele parou de responder, pô, o vovô morreu, velho, até que a mensagem misteriosa chegou. Eita, será que eu vou, Max Palaro, oi, espero que você esteja bem, talvez isso seja inesperado, mas quero que você assuma a fazenda, venha assim que puder, quando eu chegar aqui, te explico com amor, vovô. Ah, beleza, ele só quer se aposentar. Tá bom, achei que eu já ia, tipo, meu vô morreu, logo de cara, porque geralmente é assim, o vô que entrega a fazenda, é meio doido, né, mas tudo bem, vamos lá. O que houve aqui? Tá, tudo meio zoado, ajuda aqui, ajuda aqui, meu Deus, o cara tá soterrado? Ajuda, 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 ajuda. Ué, oi, finalmente estou aqui há uma hora, meu Deus, me ajuda com isso. Meu Deus, o negócio realmente quebrou, é muito pesado, não consigo. Pega um dos galhos e usa como alavanca, tá, vamos pegar o galho aqui, usa como alavanca. Esse é curto demais, tem outro? Tem, tem esse aqui, eu vou pegar o outro também, que provavelmente vai ter que pegar. Esse tá podre, sim, é aquele, vamos lá. Pega, levanta aqui. Ok, vamos tentar de novo. Ih, vai, aê, consegui pegar, boa, eba, tô livre, vamos conversar. Olá, tudo bem? Obrigado, te devo uma, Max. É nóis, Benny. Eu sou o Benny, a gente brincava junto quando criança. Seu avô Walter me pediu pra te esperar. Ah, sim, ele me deu a chave pra te entregar aqui, parabéns. A chave da casa? Agradeço. Espero que meu avô esteja bem. Você sabe onde ele está? Não, eu ouvi pela última vez, antes da tempestade, ele deve voltar logo. Ele não vai ficar feliz com os estragos da tempestade, mas os edifícios já estavam em ruínas antes disso. Juntei todos os materiais que ainda podem ser usados, mas você vai precisar de muito mais. E eu consertei o quiosque da fazenda antes do meu acidente. Ele vai ficar na estrada que dá na nossa casa. Que tal testar os seus conhecimentos agrícolas, ver se eles estão em dia? Compre sementes no quiosque da fazenda e preenche as áreas vazias do campo. Seu avô vai ficar feliz, beleza. Ótima ideia. Vou fazer isso. Se você precisar consertar o poço, a tempestade causou um estrago. Eu vou precisar, tá bom. Coletar recompensa. Vambora. E é legal que assim, você pode jogar com seus amigos esse jogo. É bacana também. Dá pra você visitar a fazenda dos amigos e tal. E é bem... Eu gosto... De verdade, eu sou um cara que... Eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. Eu fui viciado por muito tempo em Farmville. Eu não tô brincando. Eu acho que eu devo ter jogado uns três anos esse jogo. Eu tinha a fazenda pica das galáxias. Eu cheguei até a gastar dinheiro uma vez com o jogo. De tão viciado que eu fiquei. Pois é. Eu queria ter todos os presentinhos e não sei o quê. Foi uma loucura. Foi assim que eu entrei no Facebook, possivelmente. E agora eu nem uso mais Facebook. Vê só que loucura. Vamos lá. A gente pode rastrear. Vamos comprar isso aqui do pessoal. Ah, que legal. Ah, sim. Lembrei na estrada que dá pra fazer... Que dá na fazenda dos carpenters. Ok. A gente pode ir lá. O que é isso aqui? Aqui é onde eu vendo? Aqui é o quiosque da fazenda. Eu posso comprar a semente. Tá bom. Vamos comprar. Aê. Compra. Posso comprar quantas? Eu posso comprar 20 já? Compra tudo. Isso. Maravilha. Compra tudo. Eu tenho dinheiro pra isso, certo? E a gente pode... Eita. Eu preciso... Tá cheio de pedra, velho. Preciso consertar o poço. Vamos consertar o poço. Preciso de galho e o poço desbloqueia. Aê. O poço tá pronto. Porque agora com o poço eu posso pegar água. Isso. Eu posso pegar água e a gente pode trocar a cor isso aqui? Não. Ainda não. Vamos vir aqui. A gente pode fazer a inchada. A gente planta. Ótimo. Planta. E a gente pode jogar uma aguinha. Vem pra cá. Repete. E assim por diante, né? E eu tenho uma energia ali, né? Que eu vou gastar conforme eu vou fazendo o esquema aqui. Provavelmente eu tenho que comer alguma coisa. Só que eu lembro bastante outros jogos de... Né? Tipo, Star do Valley. Lembra bastante. Vamos lá. E aí, mano? Bom. Minha pessoa preferida. Precisa de ajuda? Ah, não. Vamos ver. Sei lá. Bom trabalho. Pelo jeito você não esqueceu nada que seu avô te ensinou. Se tá ficando tarde, use a chave da casa pra dormir na cama. Vou pra casa agora até amanhã. Ok. Concluiu. Agora eu tenho acesso à casa da fazenda. Maravilha. O que é isso que eu posso... Eu tenho que limpar isso aqui? Tá ficando tarde. Devia dormir. Deixa eu limpar, velho. Tá. Deixa eu dormir. Vai. Ele quer que eu durma. Vamos dormir. Eu tenho que consertar a casa? Casa da fazenda. Desbloquear. Ah, não. Só desbloquear ela. Agora vamos entrar. Entra. Vamos embora. Agora... Olha, a gente pode agora decorar aqui dentro. Tá tudo uma bagunça aqui dentro. Mas a gente pode decorar as coisas. Vamos dormir primeiro. Assim a gente recupera a nossa energia. E a gente vai seguindo aqui as missõezinhas que eles estão dando no início pra gente. Ótimo. Nova figurinha... Figurinha nova. Poço e casa da fazenda. Foi o que eu consegui no dia de hoje. O que eu posso fazer, hein? Ó, tem várias coisas que a gente pode pendurar na casa. Vamos sair. Vou voltar pra minha fazenda aqui. E aí, Benny? Tranquilo? Como é que tá? Bom dia, Max. Espero que tenha dormido bem. Não tem nada melhor do que dormir em uma cama confortável pra recarregar as energias. Tenho um presente de boas-vindas pra você. Deve ter algum lugar legal pra guardar na casa. O que eu ganhei? Um relógio romano e plantas. Ó, boa aí, ó. Limpe os escombros. Boa, agora eu posso limpar. Você já foi ver o seu campo? As cenouras cresceram durante a noite e estão do tamanho perfeito pra serem colhidas. Você pode vender a colheita diretamente no quiosque da fazenda sem sair daqui. Legal, né? Se você quiser continuar a limpeza, tenho certeza que vai achar uma maneira útil dos escombros. Tá bom. Vamos pegar isso aqui. A gente pode entrar na casa agora e colocar esses negócios aqui, né? Tipo, eu posso vir aqui e colocar o relógio. Ah, que bonitinho o relógio. Muito bom. Então vamos sair agora. Eu podia pôr a planta já, mas vamos ver se eu consigo coletar esses recursos aqui. Ó, ele vai me dando recurso novo. Isso é bom, isso é bom. Vamos limpar toda a fazenda aqui. Tá uma zona isso aqui. Coleta aqui a madeira. A gente precisa de mais madeira. Escolher as cenouras também, né? E limpar os escombros. Tá, é isso que a gente tem que fazer agora. Eu gosto desses jogos porque eles são bem relax. Vamos coletar isso aqui pra fazer a missão, vai. Coleta aqui a cenoura. Ótimo. Coletei quatro cenouras. Certo? E agora? Completei aqui a missão. Ótimo. Venda as quatro cenouras. Vamos lá vender. Vamos ver. Clica aqui. Vamos vender. Quatro cenouras. Pronto. Vende as quatro. Foi. O que mais? Fale com o Benny. E aí, Benny? Já fiz o que tinha que fazer, mano. Dia bonito, né? Terminei a colheita aqui. Ei, você não disse que não fazia isso há tempo? Ficou ótimo. Valeu, mas é só cenoura. Tenho algumas coisas pra aprender ainda. O sumiço do meu avô me preocupa. Ele ainda não voltou pra casa. Sabe onde eu posso procurar por ele? Melhor perguntar pro meu pai, o Owen. A estrada à direita da nossa casa, ele deve estar lá. Vou esperar aqui, caso ele volte enquanto você estiver fora. Fique com essas sementes. Você tem mais habilidade na fazenda do que eu. Tá bom? Eu vou plantar de novo. Ó, passei pra nível dois aqui. Cavando dente de leão. Escolho uma recompensa dessas três. Eu vou cavando. Bom, agora eu posso cavar. A gente, pelo visto, ganha aqui. Agora eu posso vir aqui, ó. E tirar isso aqui, eu ganho areia. Muito bem. E ganho uma raiz forte também. Vamos plantar aqui rapidinho. Planta cenoura de novo. Porque eu vou precisar de alguma coisa pra tirar essas pedras aqui. Pra aumentar o meu lugar de plantio. Vou fazer isso aqui. Ótimo. Maravilha. Terminou. Deixa eu ir rodando. Ah, não foi? Ah, foi. Por exemplo, eu posso tirar isso aqui? O que eu preciso? Moedas. Eu tenho. E segundo campo. Eu não tenho segundo campo. Vou ter que fazer as missões diárias aqui. Vamos falar com o Owen. É só a gente ir pra direita aqui. A gente vai pra outra fazenda. Vamos aí. E aí, Owen? Beleza? Macacos me mordam. Eu não acredito que é você, Max. Como você cresceu? Não precisa falar que eu engordei, cara. Eu sei que eu engordei. A pandemia foi complicada pra mim. Engordei quase mais de 10 quilos aí, véi. Sua avô me disse que ele ia te dar a fazenda. Parabéns. Agradeço. Mas você sabe onde ele está, o meu avô? Na verdade, há um tempo que não. Ele estava meio estranho recentemente. Cheio de segredos, sabe? Mas talvez ele esteja com o prefeito Connor. Infelizmente, não podemos ir até lá agora. A tempestade destruiu a ponte. Espero que ele esteja bem. Eu vi o Benny na nossa fazenda. Ele vai continuar procurando por lá. Esse é meu garoto. Mas significa que temos um homem a menos pra ajudar na limpeza. Olha esse lugar. Eu posso ajudar. Boa, obrigado, Max. Não queria te incomodar, mas toda ajuda é bem-vinda. Fale com a minha esposa Amélia. Ela está organizando a limpeza. Fechou? Vamos coletar aqui. Mais XP. Essa é a Amélia. Amélia não tinha a menor vaidade. Olá, você deve ser o Max Palaro. Seu avô Walter nos disse que você estava vindo. Sim, senhora. Quero ajudar na limpeza. Já que o Benny está lá com o meu avô, tentando ajudar. Muita gentileza, mas cadê o Benny? Ele ficou na fazenda caso o meu avô volte. Ele desapareceu. Sinto muito, Max. Ele deve estar na vila, em segurança com o prefeito. Eles se aproximaram muito recentemente. Que gentileza sua, eu queria ajudar. Sam, olha quem é. Há quanto tempo, Max? Oi, e aí, Sam? O que você está fazendo aqui? Max ofereceu ajuda para a limpeza. Que gentil, né? Opa, pois é. Vamos começar, então. Certo, vamos lá. Deixa eu dar uma limpada aqui. Está lá na zona isso aqui mesmo. Certo, vamos lá. Limpa tudo. Ok? Aê, olha que bonita que está aqui a fazenda agora. Maravilha. Já deu de limpeza. Vamos ir até Sam. E aí, Sam? Bom? E aí, tudo bem? Equipe de limpeza, eu terminei. Ótimo trabalho. Ó, ganhei fazenda shepherd. Ganhei mais energia máxima. E a loja da Amélia agora. Eu desbloqueei. Obrigado por ajudar, é claro. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Por que você está sendo tão gentil? Está tudo bem. Mas se você quer tanto ser útil, dê uma olhada na fazenda dos shepherd. Meu pai está indo lá para ver que eles precisam de ajuda, já que eles têm filhos pequenos. Vou fazer isso. Até mais. Falou! Passei para nível 3 aqui. Vamos ver o que a gente desbloqueia. Micologia. Batatas. Vamos plantar batatas. Ótimo. Desbloqueamos mais uma coisa. Eu posso vir aqui na loja agora e comprar coisa se eu quiser. Gastar minhas moedas aqui. Meu Deus, 7 mil moedas. Eu quero um chalé vermelho. Bonito, hein? Bonitão. Isso aqui, hein? Celeiro moderno. Uh, vai ter bastante coisa para fazer aqui. Eu posso vender coisas para ela também? Tipo, tem coisa que eu não sei... É, posso. Mas não vou vender nada ainda. Não precisa. Bem-vindo aos carpenters. O que está aqui brilhando? Uh, eu posso coletar folha de louro aqui. Ó, legal. Tem bastante crafting, assim. Tem bastante coisa para a gente fazer, né? Dá para fazer carinho. Pisca bem devagar para você. Será que é bom sinal? E aí, Shady? Dá um... Vamos coletar esse cascalho que eu preciso. Lembra? Para fazer a renovação lá do outro lado. Algodão? Algodão. Boa. Estou coletando coisas novas aqui. Algodão. A gente pode cavar aqui a areia. Pega aqui a magnólia, a margarida, sei lá. O que é esse treco? Fibra vegetal. Semente de flor e silvestre. Muito legal, velho. Eu estou gostando desse jogo aqui. Bacana. Ó, tem um baú aqui. O que é esse baú? Eu preciso de uma chave. Ou dá para abrir? Ó, chave do tesouro. Eu preciso disso aqui. Vá até o Shepard. Onde é que está o Shepard? Como é que eu faço para ver? Rastreia. Ah, ele mostra o passo, ó. É para cá. Boa. Vou até lá no Shepard. Fazenda do Shepard. Ok. A ponte está quebrada, né? Pelo visto eu vou ter que consertar a ponte para poder fazer alguma coisa. Levi! Levi, Levi, cadê você? Levi! Quem é o Levi? É o cachorro? O cachorro está aqui. Quem é o Levi? A gente tem que achar o Levi. Oi, me diga. Você viu meu filho Levi? Caraca, o cara perdeu o filho, velho. Só antes da tempestade, Jacob. O que houve? Ele desapareceu. A Hannah me disse que ele estava procurando coelhos antes da tempestade chegar. Fiquei tão preocupado acalmando os animais que, quando eu percebi, já era tarde demais. Caraca, o cara ficou... Que pai desnaturado. Não se preocupe, Jacob. Ele deve estar bem. Vamos te ajudar a procurar o garoto. Esse é o Max. Ele ajudou muito a limpar o estrago da tempestade. Obrigado, Owen e Max. É raro conhecer estranhos que são gentis. Sem problema. Fico feliz em ajudar. Hannah e Lydia devem continuar procurando por aqui. Nós podemos procurar na floresta. Vou com vocês na floresta, mas antes vou contar tudo para o Benny. Ele adora os gêmeos e vai querer ajudar. Demorou. Deixa eu coletar mais coisa aqui, gente. Vocês vão indo lá e eu estou coletando os negócios aqui, tá? Beterraba e argila. Vamos coletar aqui. Vou coletar todas essas paradas aqui. Não sei se eu vou precisar para alguma coisa, mas... Sempre bom ter novos itens aqui. Ah, que légia. O que mais? O que é isso aqui? Fibra de linho. Isso aqui. Pega o outro ali. Estou ganhando XP. Isso que é importante. Boa. Vamos lá. Vocês não estão procurando nada, né? Vocês só estão fazendo assim, ó. Cadê? Cadê? Cadê o Levi? Levi! 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 Ninguém está indo atrás do moleque mesmo. Vamos ver aqui. Ai, galinha. Beleza? Babau! Olha, ficaram felizes. Ficaram felizes. Eu posso comprar animais aqui? Deixa eu ver. É, mas ainda tenho que completar as missões. Tá, pelo menos eu tenho que ter... Isso aqui é tipo um tutorial. Eu estou indo de pouco em pouco conhecendo. Né? O que eu tenho que fazer. Vamos coletar tudo. Coleta tudo. Isso. Um trevo de quatro folhas. Sei lá, aparece pelo menos. Vamos para a floresta. O que vai ter na floresta? A gente está conhecendo todos os ambientes, né? Ó, a gente vai encontrar o Levi aqui. Ó, os coelhos aqui. A gente vai encontrar o moleque. Vamos ver. Fazenda do Shepherd. Vamos para cá. Encontre Levi. Levi! Cadê você? Deixa eu ver. Pega esse aqui, o graveto. Pega. Corta. Ah, eu não tenho machado ainda. Dá para pegar isso aqui? Micologia ainda. Ah, eu preciso passar de nível por causa disso. Tá, aqui não tem nada. Tá aqui o Levi perdido. E aí, Levi, bem? Levi, me chamo o Max. Seu pai pediu para procurá-lo. Ai, minha perna dói tanto. Fui brincar na floresta, mas o chão estava molhado por causa da empestade. Escorreguei e caí em uma pedra. Minha perna está doendo muito. Coitado, mano. Tente não se mexer. Fique parado. Vou buscar ajuda e já volto. Vai ficar bem, eu prometo. Beleza. Eu achei o moleque. Gente, eu achei o moleque. Fale com o Jacob. Jacob? Achei o seu filho. Vem cá. Oi, Jacob. Vem comigo. O Levi está machucado. Coitado. Obrigado. Vamos trazer para casa. Beleza. O que mais eu tenho que fazer? Vamos, vamos. Fale com a Lídia. Vamos para a casa dela, então. Está acabando a energia aqui, gente. Vamos coletar isso aqui. Boa. Mirtilo. Eu não sei o que é mirtilo. Vocês sabem o que é mirtilo? É uma frutinha. Eu não sei se a gente tem isso no Brasil, de verdade. Talvez não tenha. Vamos falar com a Lídia de novo. A gente vai vir aqui para os Shepherds. Ótimo. A Lídia é a mãe, né? Fazenda dos Shepherds. Dá para coletar isso aqui? Coleta. Coleta. Vamos embora. A Lídia está ali, ó. Lídia, vai estar tudo bem. Está bom? Está tudo certo. Ah, pai. A temperatura do Levi está muito alta. Temos que chamar o Dr. Gallen para ajudar. A ponte foi destruída pela tempestade. Não tenho como ir buscar o médico, Lídia. Eu sei, mas será que nossos remédios caseiros são não suficientes? Ou precisar da nossa ajuda é só pedir? Sr. Shepard, você não precisa fazer isso sozinho. Levi é um garoto forte. Vai superar. Ok, vamos lidar com isso sozinho. Qual o plano? Consiga o remédio para a febre. Eu cuido o resto. Levi vai superar isso, eu prometo. Beleza. Ok, subi de nível. Vamos ver o que vai ter. Micologia minerando pedras. Acho que não é boa. Porque eu acho que para construir ponte eu vou precisar de pedra e não de coisa. Vamos falar com a Lídia. E aí, Lídia? Bom? Oi, que bom te ver. Medicina natural. Não tive a chance de agradecer de verdade. Vamos por ajudar com o Levi. Sinto muito. Se houver algo que eu posso fazer, é só pedir. Está faltando remédio. Está bom? Você poderia colher? Não se preocupe. Vamos embora. Vamos fazer aqui o esquema. Fale com a Lídia. Plante flores silvestres. Está bom. Vamos tentar. Vamos passar pelos carpenters aqui e vamos para a nossa fazenda. Aí eu vou ter que plantar as flores silvestres. É isso? Eu não tenho como comprar. Tá, espera aí. Vamos vir aqui. Eu vou coletar. Não, não dá para coletar. Dá para fazer isso aqui? Uh, dá. Eu posso. Boa, maravilha. Vamos ver. Eu consigo plantar aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Isso aqui são sementes de flores silvestres. Boa. Aí a gente arrega. Vem aqui. Repete. A gente vai plantar quatro, né? A gente já tem alguns pastos a mais. Pasto, não é pasto isso aqui, né? É, sei lá, o nome disso aqui. Terra. A gente tem que estar com terra para plantar. Ótimo. Tudo certo. Lídia quer flores silvestres. Pode deixar. Deixa eu coletar isso aqui. Tem como mexer nisso aqui? Ótimo, tem como dar upgrade. Aumenta o estoque de água. Espera, eu tenho um cascalho agora. O que eu preciso? É isso aqui, né? Consertar o vaso. Boa. Eu tenho um cascalho para consertar. O que você está fazendo, irmão? O que você está fazendo aí? Precisa de ajuda? Não, termina. Não preciso de ajuda, não. Está tudo bem. Vamos limpar aqui, né? Aqui está zoado ainda. A gente tem que limpar aqui, não é? Tem que limpar os 20 escombros. Vamos limpar a nossa fazenda. Dá para consertar essa árvore? Não, preciso de tora. E eu não tenho machado ainda. Então não adianta. Faz isso aqui. Vamos ver aqui para baixo se tem alguma coisa. Está cheio de coisa aqui, sujeira. Vamos limpar. Coleta isso. Dá para consertar esse vaso? Conserto o vaso. Limpo aqui. Pegar uns parafusos também, que dá para melhorar os prédios, né? Ótimo. Pega isso aqui. Pena. Venda ou use como material de criação. Tá bom? Coleta aqui. Cara, que jogo divertido, mano. Gostosinho. Gostosinho. Muito bom de jogar. Delícia. Ah, que delícia. Quantos faltam? 17, 18, 19 e 20. Pronto. Limpei tudo. O que eu vou ganhar com isso aqui? Limpeza total. Limpe os escombros. Foi. Fale com o Benny. E aí, Benny? Bom, eu limpei os escombros. Quanta coisa. Vou dar uma olhada. Sim, homem, podemos utilizar em criações. Obrigado. Aceite as moedas com agradecimento. Tá bom. Tá bom. Banco confortável, piquenique grande, luminária e moedas. Ótimo. Vamos sair. Eba, eba, eba. Maravilha. O que é isso aqui? É preciso de adubo. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Opa! O mascote! Ah, o cachorro está assustado e ganindo. Oi, bichinho. Se perdeu? Ah, que da hora, velho. Eu vou ter um mascotinho que vai ficar me seguindo. Ou vai ficar aqui na fazenda. Ele gane de novo, mas tira sua mão cautelosamente. Hum, não tem coleira. Quer vir comigo? Ah, uau. Ele abana o rabo e feliz. Tá bom. Maravilha. Ai, que fofinho. Sempre quis ter um cachorro. Eu também. Sempre quis ter um cachorro. Mas nunca tive espaço pra ter um cachorro. Vambora. Ótimo. Aê, que bonitinho! Como ele vai se chamar? Ele vai se chamar... É engraçado que eu conheço um monte de cachorro que chama Max. É bizarro, né? Vai chamar Adalberto. Pronto. Bonito nome, Adalberto. Boa escolha. Vambora. Aqui dá pra pescar, né? Provavelmente eu vou poder pescar aqui mais pra frente. A gente pode continuar coletando. A gente pode continuar consertando os vasos aqui. Deixar a fazenda bonitinha, velho. Boa. Vamos lá. Eu vou dormir. Porque vai nascer as flores, provavelmente. Vamos dormir. Eu vou nascer as flores e entregar lá pra Lídia. Eu posso fazer alguma coisa? Ah, eu posso melhorar. Fazer cozinha. Que legal, velho. Esse jogo aqui tem uma mistura de Stardew Valley com Animal Crossing, né? Bem... Bem um esquema. Eu posso fazer alguma coisa isso aqui? Já está em uso. Eu posso trocar essa caixa pra depois pra alguma coisa? Olha! Era por isso que tinha... Deixa eu dormir. Era por isso que tinha uma caminha aqui. Eu falei, nossa, tem um travesseiro aqui. Eu olhei e pensei, né? Tem um travesseiro aqui. Que esquisito. Mas não, agora eu entendi por quê. Tá bom? Ganhei XP. Bastante. Vamos lá. A Lídia quer as flores. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver que a gente já cresceu as flores aqui. Vamos ver. Opa! As flores estão crescidas. Boa. Vamos coletar tudo. Coleta tudo aqui. A gente vai entregar lá pra Lídia pra ela fazer remédio pro moleque não morrer, já que a ponte tá quebrada, né? Como eu cheguei aqui, eu não sei. Porque você percebeu isso? Como que eu cheguei aqui se a ponte tá quebrada? Não é? Mas tudo bem. Vamos pra lá. Vamos entregar a... Pera, eu consigo ir direto pra fazenda deles. Eu vi aqui, ó. Se eu vier aqui... Eu posso subir a fazenda Shepard aqui e entregar pra ela a semente. Vamos pra cá. Aê! Muito bom, muito bom. Ô, Lídia. É Lídia o nome? É Lídia. Tudo bem? Toma aqui a mídia. Ó, tô com um remédio aqui pra ela. Ó, muito obrigado. Vou tentar, mas a febre dele está piorando. Espero que a gente possa atribuir um fim de dia. Ah, tá tranquilo. Um dia você me libera aí. Ó, subiu de nível. Vamos ver se vai ter um machado aqui. Não, mas eu vou melhorar a minha micologia agora. Coletar um pouco de cogumelo. Pronto. O que mais? Hum... Ô, já tô quase passando no próximo nível, hein? Vamos lá. O que ela foi fazer? Ela foi levar o remédio pro filho? Vamos ver se o Levi vai melhorar. Levi? Ah, não. Morreu? Esse jogo não é possível que vai matar o filho da... Não está funcionando, a temperatura continua a aumentar. Posso fazer mais alguma coisa pra ajudar o Levi? Não, acho que não há nada que podemos fazer nessa situação. Pai, precisamos buscar o médico. Agora. Tempestade maldita, certo? Não temos outra opção. Precisamos reconstruir a ponte de algum jeito. Posso fazer uma coisa? Precisamos muito da sua ajuda. Vá até a ponte. Ah, tá bom. Vamos ver onde é que é a ponte agora. Pode deixar. Eu vou dar um jeito. Deixa eu ver aqui. Rastreia. É pra cá a ponte? Ah, fica na fazenda dos carpenters. Eu não sabia. Fica pra cá, ó. Na fazenda dos carpenters. Onde é que é a ponte? A ponte tá aqui. Tá quebrada. Vamos consertar. O que eu preciso pra consertar a ponte? Vamos ver. Eu preciso de... Ajuda para consertar a ponte. Eu preciso de três toras. Tá, eu vou arranjar três toras. Colete tora. Onde é que eu posso coletar tora? Oh, é aqui, ó. Eu posso cortar isso com a... Ah, eu tenho que clicar no lugar certo. Oh, fuck. Ok. Corta. Aê. Consegui uma tora e consegui resina. Tá bom? Eu preciso de três desse aqui pra fazer a ponte. Calma. Um. E... Puf. Dois. Ótimo. Mais um. Vou coletar essa flor aqui. Eu preciso de mais uma tora. Vamos ver se a gente acha pra cá. Aqui em cima a gente coleta mais esse. Vai. Porrada. Puf. Um. E... Dois. Beleza. Ainda tá de manhã, tá tudo bem. Aqui eu peguei o super. Vamos falar com o cara. Cadê você? Cadê vocês? Aqui. Eu tô aqui, ó. Trouxe a tora. Trouxe as toras. Aê. Vamos lá. Bom trabalho. Quer colocar o último prego? É só ir ali na ponte e finalizar. Demorou. Bora. Ah, eles tão fazendo aqui o projetinho da ponte e tal. Vai dar tudo certo. Vai. Vamos finalizar. Yes. A ponte está pronta. Vamos salvar o Levy. Cadê o médico? Obrigado. O doutor vai vir o mais rápido possível. Vai lá. Socorro. Meu Deus, tem mais coisa acontecendo. Ah, não. O Levy morreu. Essa música, velho. Parece que o Levy morreu. O Levy tá piorando. Eu não sei o que fazer. Ah, olha. Eles tão chegando. Lá vem o doutor. Salve o Levy. Lidia, o que houve? Que bom que vocês chegaram rápido. O Levy está piorando. Todo mundo correndo. Vai. Vamos ver. E aí? O que aconteceu, doutor? Ai, ai. Meu Deus. O Levy está melhor? Sim, ele é um menino forte. Só queria ter conseguido vir antes. Obrigado por nos ajudar, Max. Foi a Lidia que tratou a febre dele até você chegar. Só ajudei um pouco. O vô... Eu não sei onde tá seu vô, não, mano. Faz um tempo que eu não vejo. O E disse que ele estivesse na cidade durante a tempestade. Entendi bem. Agora que a ponte foi consertada, dá pra confirmar essa teoria. Venha, vamos voltar e conferir. Beleza. Passei pro próximo nível aqui, que eu quero o machado. Uh, chave e tesouro. Boa. E eu já vou abrir um que tem logo aqui do lado. Tem um tesouro aqui, não tem? Tem. Eu vou abrir aquele tesouro e ver o que tem. Vamos ver o que tem aqui. Abriu. Tem uma cesta de piquenique. Vamos na vila dar uma olhada como é que é a vila. A gente liberou todos os lugares. Olha que bonitinha a vila, velho. Muito bom. Ó, o prefeito deve ser esse cara aqui, se é o carpinteiro, sei lá. Ok. Ai, meu dedo, Matilda. Você pega o martelo. Ele martelou o dedo. Mas que burro. Tá bem ali. Onde? O martelo tá aqui. Prefeito. Ah, Max, você cresceu muito desde a última vez. Se vocês tiverem tempo, precisamos da ajuda no mercado. Connor, estamos bem. Só precisamos achar o martelo. Adoraríamos ajudar. O martelo tá aqui, velho. Eu vi. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi Big Farm Story. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem checar o link aqui na descrição pra ir até o negócio e comprar, se você quiser. Tá bom? Lembra de clicar aqui no link. E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Se você chegou até aqui, coloca o comentário embaixo, escrito assim, fazenda. Qualquer coisa com fazenda. Jogo de fazenda, jogo de fazenda é bacana. Escreve um comentário com a palavra fazenda, que eu sei que você chegou até o final. Tá bom? E como sempre, nos vemos num próximo vídeo. Tchau!